E aí galera do YouTube, beleza? Brunigar Max na área e hoje eu tô aqui com um vídeo de Warface Ei, desce aqui Alguém me ajuda, vem, vem Não, então tá tranquilo, tranquilo Vamos lembrar disso Fala que eu matou o cara aqui Morri, morri, comecei mal Esse dia, hoje mesmo eu tava jogando e consegui fazer 10 barra 0 cara Negócio que assim ó, eu não acreditei E aí eu já fiz um double kill Esse jogo, eu não sou muito, muito, muito bom em FPS Mas eu mitei nisso daqui Mais um É, seixi Tá, ali a sucessagem, era um tiro morto, rapaz Mais um, vamos abalar, vamos continuar com esse gameplay aqui Ixi, Maria 3 barra 3 Terceira do time, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tô aqui na granada, aqui na granada, se eu botar OP Ixi, já aluguei um double kill na granada, fi Ixi, se eu for mais um, aqui E seis barra quatro Assim, aqui Tentar terminar com frag positivo Mais um, mais um Ixi, Maria, sete barra cinco, sete barra cinco Então, vamos lá, vamos lá, tenta ter esses fomeiros do time sempre Corre, fi Ixi, Maria Pra mim ter ganhado assiste ali Não, velho Morreu, é Highlander Dá nada, dá nada Continua com o joguinho aí Vamos lá, a granada vai pra lá Nossa, caralho, é baixado, porque frag de um Frag de um positivo de um, tá um lixo Nossa, velho Esses bichos se bateram no carrinho, mano Caralho, me fudeu Porra, eu melão Alguém desse aqui, por favor Vamos, rapaz Isso aí Vamos na celular, atrás deles Toma, já foi um Dois Tá bom, já levei três O defesa já garantiu um frag positivo Até duas mortes Vem, 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 deixa tudo aqui Boa, bro, vamos lá O bom é que o cara ganha pontos também, né Olha só, dois double kill E vamos operar aqui Consegui cinco kills Já garanti meu KDzinho Positivo, eu acho Garanti um rage Vou deixar a pistolinha aqui Tá bom, 19 barra 11 Ah, tô em primeiro no meu time Cara Não errou ainda Toma Toma É, deixa eu ter fio Toma Carreguei que eu tenho em primeiro no meu time Porra, ela morreu Olha que eu tenho em primeiro Ai, morri, morri Não, não, tem que ser em primeiro Acabar como, como top Não, velho Não, mano O cara morreu Vamos buscar Mas morreu, mano Que caralho Vamos lá, vamos lá Não, mano Não, caralho Ah, não pode matar ninguém, maluco Não, mano Não, granada Não, claymore Caralho Tá ficando tensa o bagulho aqui, mano Nossa, tomei a iluminação rasteira, mano Putz, eles viraram o show aqui agora, galera Putz, que pariu Putz, que pariu Eles viraram o jogo Não, mano Tava tudo certo Tudo garantido pra gente ganhar, velho Eles viraram no finalzinho do jogo Nossa senhora Nossa senhora Eu ia aparecer no lugar desse cara aí, rapaz Mas tá bom Foi um cadeirinho positivo Não bom Mas ficou bom É, vinte e dois kills Morri dezoito Um red shot E dois Negra e negra Então é isso, galera Meu primeiro vídeo de Warface Está saindo Se vocês gostarem, deixe seu like Se não gostarem Paciência Esperanto que os próximos vídeos vocês irão gostar E até a próxima Fui